Antes da gente ir pro hospital, eu queria te mostrar uma coisa. Ah, é? É, são umas coisas da minha mãe, da Amélia. Que eu queria mostrar pra você, eu trouxe aqui pro Rio. Olha que linda. Linda. Segura pra mim? Lógico. Novinho ainda. Oh, o Isidoro. Novinho ainda, meu Deus do céu. Você aqui. É. Bebezinho. Gente. Eu me lembro, essa foto fui eu que fiz. Jura? Juro? Foi eu que fiz essa foto. É só a gente que mundo pequeno, não é? Quando que imaginado, depois de tanto tempo vocês iam se encontrar, parece coisa do destino mesmo. É incrível, né? E essa daqui? Essa daqui é minha mãe de sangue. Eu prefiro esperar o Isidoro. Eu não posso trair o meu amigo, nem a Amélia. Mas por que traição? Vamos pro hospital. Tá bom, vamos, vamos. Eu já esperei tanto tempo, né? Posso esperar mais um pouquinho. E agora eu tenho uma irmã e tenho um avô, isso ninguém me tira. Então. Sim, irmã. Você tem certeza que não tem ninguém? É, o que não tem menor graça, você pega uma boca na botija, hein? Não, não, a dona Ana Luísa tem analista e depois ela vai encontrar com uma conhecida dela lá perto de Panema mesmo, pra tomar um chá. É, ela ficou desligada pra mim, pelo celular, na hora que eu fosse eu pegar ela. Não, não, não dirige não. Desde que o filho dela morreu que ela não consegue pegar no carro, coitada. Escuta aqui, e aí, e aí, as empregadas? Quem? As empregadas. Não, não, elas estão fazendo compra grande no mercado, vão demorar. A senhora pode... Está querendo acordar algum morto que está por aí distraído, é? Ei, eu sou a dona Marion. O que é isso que eu pergunto? Amor de Deus! Isso aqui depois eu aviso pra dona Ana que eu quebrei, não tem problema não que ela é gente fina. Calma! Ai, eu estou nervoso. Faz uma coisa, a senhora, vai indo na frente. Onde? Sobe a escada, é o último quarto do corredor, vai. Eu vou catar isso aqui, depois eu encontro com a senhora lá em cima. Pela bonita, não me quebra mais nada! Não. A vassoura. Não, 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 Luísa? Calma, calma, não precisa ficar nervoso, essas coisas acontecem. Não, é que a senhora ia ligar pra mim, ó. Tá aqui, eu ia buscar a senhora no chá. A Lila desmarcou em cima da hora, não estava passando muito bem. Eu encontrei a Dulce, ela estava vindo pra esse lado. Eu peguei uma carona, a gente veio conversando. Dona Ana, a senhora está indo pra onde? Pro meu quarto, por quê? Pro seu quarto? A senhora tem certeza? Seja Otávio, está havendo algum problema. Não, não, senhora. Problema nenhum. É que a senhora não quer que eu pegue alguma coisa pra senhora? Eu estou bem. Qualquer coisa eu chamo você. Ai, da Luz e tudo. Dona Ana, Luísa! Mas o que que foi, Seja Otávio? Seja Otávio? Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra esta noite E já sei por onde começar Que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder Obrigada, bola e me machucasse Você está bem? A doutora Elvira disse que você está bem Só não pode falar muito pra não se cansar Quem é você? Eu sou a Paula Paula? Nós somos irmãs Você estava na rua Chamando um táxi Não gritei o seu nome Lembra? Lembra? Eu... Eu lembro da festa Sujaram o meu vestido de vinho Eu saí Eu lembro da rua Do... Táxi passando E... Ouvi meu nome Eu virei E vi uma pessoa que era igual a mim Depois, não sei Eu caí no chão E o corpo todo doía Eu fiquei com você Do seu lado o tempo todo Até a ambulância chegar Uma sala de operações me disseram Que eu tinha sido atropelada Que... Eu tive moagem interna Que eu fui operada Mas eu achei que a pessoa que eu vi Era um delírio Sei lá Um sonho Anestesia Eu não sei Não fala mais nada não Você tá fraca Descansa Eu vou ficar aqui Do seu lado Juntinho de você Juntinho da Mirma Sérgio Otávio Onde você está? Sérgio Otávio Me responde Por que você me chamou? Dona Ana Luísa Por favor Dona Ana Ai Sérgio O que que aconteceu? O que que aconteceu? Que eu tava catando aqui Os cargos do vaso que eu quebrei E aí eu cortei meu dedo Dona Ana fundo Tá doendo demais Não, não, não É um corte superficial Não está sangrando muito não É superficial? Não, é que eu não posso ver sangue Dona Ana É que eu tenho trauma, sabe? Quando eu era criança Eu... É... Eu vi o vizinho Ser atacado por um cachorro Aí vi o sangue pra tudo quanto é lado Que horror Você nunca tinha me contado isso? Ai Eu acho que eu vou desmaiar Ai, Sérgio Otávio Eu respeito muito Os traumas dos outros Mas isso aqui é um corte à toa Não precisa exagerar Dona Ana É porque eu sou apavorado mesmo, sabe? É... A senhora não sabe a quantidade de mico Que eu já paguei A senhora nem imagina Agora, por favor Não conta nada pro seu antenor, tá? É porque eu não quero que ele ache Que eu sou covarde Que cara é essa? Ai, que dor, Dona Ana Muita dor Ai, eu vou fazer um curativo Não, não Onde é que a senhora vai? Eu, eu vou pegar o material de curativo Vou ficar calmo Não, não Não precisa não, senhora Mas como não precisa? Você não disse que tá com medo do sangue É... É que tem uma caixa de primeiros socorros aqui na cozinha Ai, é verdade Eu mandei comprar quando a Zoraide se queimou Onde? Onde? É... Nesse armário aqui, ó Isso Isso, isso o que? Isso, isso Tem tudo aí na caixa Isso, tem tudo aí Você está tremendo, Sérgio Otávio É que eu tava em pânico, Dona Ana Que horror A sangue Dona Ana Muito obrigado, viu? Boa tarde Boa tarde Eu me chamo Isidoro Guimaldi Eu devo ter algum parente internado aqui Eu estava viajando Eu liguei pro amigo Mas ele não me contou direito o que foi que aconteceu Eu talvez com medo que eu passasse mal Calma, Sérgio Isidoro Obrigado Sua neta Ela tá se registrando no banco de sangue O tio segue esse corredor é a primeira porta à esquerda Minha neta? Isso Obrigada Muito obrigado, Paula Seu sangue é muito raro É uma preciosidade pra nós Obrigada De nada Thaís Você Você é meu avô Claro que eu sou seu avô O que é que tá acontecendo aqui, Thaís? Pelo amor de Deus Diz alguma coisa Essa mania de me poupar Isso só me deixa nervoso O que é que tá acontecendo, Thaís? Por que você tá desse jeito? Eu não sou a Thaís Eu sou a Paula Paula Eu sou a minha neta Paula Vem comigo Paula Paula Eu esperei tanto por isso, tanto, tanto, tanto Quentos anos Eu não sabia onde você estava Eu pensei que eu tinha perdido você pra sempre Zó 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 Prontinho, seu Isidoro. Baixou. O remédio está fazendo efeito. Subiu muito, doutora? Um pouquinho. Já estava achando. Está tudo bem. Cuidado com emoções fortes, hein? Vocês podem ficar aqui. Ninguém vai amolar. Dá licença. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Meu avô, depois de tanto tempo, tanta luta. Você não sabe quanto. Anos, tantos anos, parece que foi toda a minha vida, desde que você era bebê. Quando você foi levada, roubada de mim e de sua mãe. Roubada? É roubada por aquela mulher sem caráter, má. Aquela mulher desgraçada. De quem que você está falando? Da Amélia. Ela é culpada de tudo. Por causa dela é que nós sofremos tudo isso. Ela... A culpa é dela. A culpa é dela. Não fala assim. Não diz isso, avô. Ela me criou. Ela me deu amor. Ela é minha mãe. Não. Você não pode dizer que essa mulher é sua mãe. Ladra. Amélia é uma ladra. Ela não pode ser sua mãe. Ela não é e nunca foi. Ela roubou você de nós. Não. Eu... Eu não posso continuar assim, não, eu. Eu preciso ficar mais calma, tranquila. Eu... 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 Preciso ficar um pouco... Calado. Viu, minha netinha? Um pouco calada. Minha neta, querida. Paulo, minha neta. Minha neta... Perdida. Ué, você já tá aqui? É, vim direto pra cá. Eu fiquei esperando aqui porque me disseram que o Isidoro tá lá dentro conversando com as duas netas. Meu Deus, Isidoro. Não, eu não quis atrapalhar, né? Assunto deles. Primeiro encontro dos três. Ele tá no quarto? Tá, já faz um tempo. Eu vim correndo até aqui pra evitar que o Isidoro cometa uma injustiça, meu Deus. A Amélia desapareceu comigo, então. Ela fugiu. Levou tudo que era dela e as coisas do bebê também. Sabe por quê? Porque a Amélia deu dinheiro pra Silvia comprar droga de propósito pra se aproveitar da situação e roubar o bebê. Não. Não é nada disso, Isidoro. Aquela... Aquela bandida? Aquela canalha do inferno praticou uma covardia. Roubou você, Paula! Isidoro, você está sendo injusto. Ela não roubou ninguém. E nem é uma pessoa covarde. Clemente! Ela foi muito corajosa. E salvou a vida da Paula. O que é que você está dizendo, Clemente? É defendendo uma ladra? Aquela safada da Amélia? Isidoro, deixa eu falar. Deixa eu explicar. Não, eu não acredito no que você disse. Isidoro, você ainda está no calor da emoção de reviver essa situação toda. Se você não se alterar comigo, eu posso te explicar. Você quer me deixar explicar? Eu posso ficar muito mais do que alterado. Eu posso perder a cabeça. Como é que é? Como é que é, Isidoro? Gente, por favor, não precisa disso. Não precisa, né? Pronto, começou. Você não está colaborando. Gente, não adianta ficar nervoso. Vamos conversar na boa e todo mundo se entende. Enquanto eu estiver aqui, não vai ter estresse. Olha, Isidoro, tem uma coisa que você não sabe. Nem eu sabia. Até pouquíssimo tempo atrás, o Clemente não te contou. A Amélia esteve há dois anos atrás no Rio de Janeiro. Veio procurar o Clemente em segredo. Você sabia disso e não me disse? Sabia. Eu posso explicar? Posso? A Amélia não deu dinheiro pra Silvia comprar drogas. Muito menos se aproveitou disso pra vender a Paula. Ela fugiu com a Paula pra que ela também não fosse vendida. Como sua filha havia feito com a Thaís. Mas, quando você, eu e os policiais fomos atrás dos compradores da Thaís pra recuperar o bebê, a Amélia já tinha descoberto que a Silvia tinha negociado com os bandidos. E tinha recebido dinheiro pela venda da Paula. Ela tinha negociado com um bandido barra pesada. Um estrangeiro. Ia levar o bebê pra fora do país. Mas, por que fugiu no lugar de levar a Paula pra minha casa? Justamente porque o negócio tinha sido feito com um sujeito ameaçador. Um bandido perigoso. Ligado a uma organização internacional. Gente que não perdoa. Gente que mata quem tá devendo. Gente barra pesada. Eles já tinham comprado o bebê. E não iam perdoar. Eles já estavam lá, chegando no apartamento da Silvia. Daí a Amélia ter fugido. Fugido correndo com o bebê. Pra salvar o bebê. Sumiu do Rio de Janeiro. Como é que você soube disso? Só quando ela me procurou. A Amélia me procurou. Aqui no Rio de Janeiro. Ela descobriu que tinha um problema no coração. E ela teve medo de morrer sem revelar a verdade a Paula. Sobre a origem da Paula. É isso mesmo. Faz dois anos, mais ou menos, que ela descobriu que ela tinha um problema no coração. Então, é verdade mesmo? É. Amélia queria que a Paula reencontrasse vocês, Isidoro. A senhora me disse onde ela morava. Me fala mais nada sobre a sua vida. Eu, eu não tinha a menor ideia de onde a Paula estava. Se ela estava em Marapuã, na Bahia. A única coisa que ela me disse é que a Paula era uma menina saudável. Inteligente, bonita, batalhadora. Um orgulho pra qualquer mãe. Um avô como você. Uma garota de ouro. Amélia foi assim mesmo. Mãe. Mãe de verdade. Pois é. E esse... Amélia me fez esse pedido. Que só depois que ela morresse, eu revelasse a você que ela fugiu com a Paula pra salvar a sua vida. Foi isso. Fábio, meu amor. Que coisa. Eu fiquei tão passado vendo você tão constrangida. O encontro com a Ana Luísa. Aquilo... Aquilo não foi programado, meu bem. Eu não... Eu não pude fazer nada. Foi um banho de realidade, né, Antenor? Você saindo pra passear de barco com sua mulher, seus amigos e eu... Voltando pra casa sozinha, como sempre. Não, não fala isso. Sozinha, não. Eu... Você tá aqui. Aqui, ó. Dentro de mim. Sempre, sempre. Sozinha, não. O barco vai ficar uns dias ainda no rio. Vamos fazer um passeio de barco. Qualquer dia. Mais dois. Um passeio de barco? Claro. E depois você volta pra sua bela casa, com a sua bela mulher. Ai, minha querida. E eu volto sozinha pra casa. Fabiana, meu amor. Eu tô disposto a me separar de Ana Luísa. Só que você, o tempo inteiro. Olha, Antenor. Sempre que eu... Eu já te pedi pra não falar mais em separação. Tá bom. Então você não fala mais em solidão. Não pode falar. Porque... Olha pra mim. Tô aqui. Tô aqui com você. Junto. Junto de você. Pelo tempo que você quiser. Existe um sangue onde mora exame. Aqui juntinho de uma sociação. Eu prometi. Que o coração desinventou. Prometeu? Diz. Merda. Me abraça. Restos de sol e solidão. Cara, tá afim de encrenca? Pensa que eu não vi tu provocando o cara? E daí? O Maurício tinha comparsa do meu irmão, Tatiana. Você esqueceu que ele aprontou comigo no hotel, foi? Já passou, já passou. Mas a menina não passou, não. Passou, não. O Dinorah não veio? Não. Achei que vocês tinham se acertado. Não, tá tudo certo, mas eu tenho que ficar com as crianças. Vê lá, hein, Gustavo. O Dinorah é tão carinhosa. Se você tivesse que passar metade do que eu faço com a Anelinha... Não, o Dinorah é 10, mas de vez em quando é bom sair sozinho, né? Arejar um pouco. Quer salgadinho? Quer? Oi, Júnior. Tudo bem? Tudo bom, Fred? Obrigada por ter vindo, viu? Prova, deve estar ótimo. Hum, olha isso, gorduroso. Vambora, Camila. E aí, beleza? Você também trabalha lá no hotel, não trabalha? Não. Eu trabalho no Grupo Cavalcante, que por um acaso ocupa dois andares do hotel em que você trabalha. Vamos. Fred, ele só tava querendo ser simpático. Abusado. Vamos nessa, Camila. Ô, rapaz! Foi mal, meu velho. Desculpa. Não me provoca. Não me provoca. Amassei tua berra, né? Ninguém te ouve. Vai ficar legal. Camila, eu acho melhor a gente ir embora. Eu não quero me aborrecer. Fred, não liga pra esse cara. Vai embora, vai. A porta tá ali, ó. Sabia? Tá ali. E tem um troço chamado maçaneta. Sabe por quê? Você pega ele, gira. Quando você olha, tá do lado de fora, meu velho. Mas cuidado, viu? Cuidado que você pode quebrar a unha. Não, Fred, não! Não, não, não! É, não! Não, mostra que não tem, velho! Não, mostra que não tem, velho! Não, mostra que não tem, velho! Calma aí, deixa eu gritar! Calma aí, deixa eu gritar! Calma aí, deixa eu gritar! Então aqui vai se divertir, gente. Você não tem consideração por ninguém, né, seu projetinho de marginal? Vambora, Fred. Com licença. É você que provocou, hein, vai. Eu vi. Quer ficar, fica, mas fica na paz, senão boa. Beleza. Passou. Relaxei. Calma, 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 calma. É aqui. Camila, foi ele que me provocou, escuta! Você não viu? Eu não fiz nada! Eu nunca briguei numa festa na minha vida! Eu não sou, eu não sou disso! Eu sei, Fred, mas antes eu tava com uma cara, Fred, um mau humor. Eu já te pedi desculpa por ter esquecido o cinema. E eu já aceitei. Então por que que tá chateado? Por que que você acha, Camila? Vamos lá, vamos lá. Quem que tava nessa festa? Dois caras da recepção do hotel, duas secretárias, o babaca que carregava toalha lá no hotel e o mensageiro. Não pode esquecer o mensageiro. Afinal de contas, ele veio falar comigo como se a gente fosse igual. Ah, o que que você queria que eu fizesse? Que eu me enturmasse com eles, é isso? Eles são meus amigos, Fred. Eu já falei que você merece coisa muito melhor. Acredita em mim. Eu não sabia que pra gostar de uma pessoa, a gente tem que saber quanto que ela ganha, não. Olha só, Camila, por que que a gente não esquece tudo isso? Deixa pra lá. A gente pode ir a um bar, a um bar legal, comer direito. Eu não quero ir não. Tô vindo pra casa, tá? Tchau. Camila, eu te levo. Não precisa. Eu sei que eu não tenho o direito de fazer perguntas sobre a sua vida, porque nós dois... Ana, em relação a mim, você tem todos os direitos do mundo. Lucas, por favor, você prometeu. É que eu me senti responsável. Eu achei que foi porque o próprio antenor, ele ficou espantado com o seu pedido de demissão. Ele estava muito impressionado com a sua capacidade de trabalho, a sua competência. Foi por minha causa? Foi por mim mesmo, Ana. Você não teve nenhuma responsabilidade na minha decisão de sair do grupo. É, mas eu não posso deixar de pensar que... A minha esperança é que o Daniel convença você, Lucas. É a sua vida. Você não pode jogar fora o seu futuro profissional por um sentimento que... Eu fui muito clara sobre nós dois. Nós não vamos poder ser nada além de bons amigos. O meu casamento... Eu sei do seu casamento. Eu sei que são 34 anos de um casamento maravilhoso. Ao lado de um marido perfeito. Ana, eu vou respeitar os seus motivos por mais que isso me custe. Só que a minha decisão de sair do grupo... Desculpa, mas é problema meu. Lucas, por favor, você não pode... Ana, será que a gente pode ir visitar a casa que eu nasci? Vamos, a minha tia ainda mora lá. É uma casinha linda, modesta, mas charmosa. Tem todo um encanto histórico. Vamos. Eu vou ligar e dispensar o meu motorista. Desculpa a estrada desburacada, mas vai valer a pena quando a gente chegar lá. O lugar é lindo. Tem muita vegetação. Tem um riacho com uma cachoeira. Na verdade, é um filetinho de água para o mato em volta. Quando eu era criança, isso parecia a selva do Tarzan para mim. Tem muito bicho também. Você gosta? Tem cutia, tem esquilo. Tem um pé de jasmin que faz eu me lembrar muito da minha mãe. Toda vez que eu sinto o perfume do jasmin, eu... Penso nela, penso na voz dela. Penso nela... Lucas, Lucas. Ana, você está bem? Eu estou bem, mas... Mas você está sangrando muito. Fundo chastrado. Você precisa ser socorrido. O corte é muito fundo. Onde é a casa da sua tia? Eu preciso buscar socorro a pé. Não dá, Ana. A casa da minha tia é longe. Não dá para você ir a pé. Eu tenho que chamar a ambulância da clínica. Meu Deus do céu, não dá sinal. Não tem jeito. Está doendo muito e eu estou tonto. Você vai ter que dirigir, Ana. Não, não. Eu não posso. Eu não consigo dirigir. Ana, você não sabe dirigir? Eu sabia, mas agora eu não consigo mais. Eu vou buscar socorro. O que você está fazendo? Ana, você vai ter que pegar o volante desse carro e vai dirigir. Não, eu não posso. Eu não consigo dirigir. Ana, você vai ter que me levar até a clínica. Não, mas eu não consigo nem tocar no volante de um carro. É mais forte que eu. Ana, você vai dirigir. Você tem ideia da crueldade que você está fazendo comigo? Ana, entra nesse carro. Não, eu não tenho coragem. Eu tenho medo. Eu sou fraca. Você não é fraca. Você é forte. Eu não me apaixonaria por uma mulher fraca. Ana, eu pedi demissão porque eu não queria mais trabalhar para o marido da mulher que eu quero para mim. Você está entendendo? Ana, eu amo muito você. Muito. Entra no carro, Lucas. Eu levo você até a clínica. Surgiu como um clarão Um raio me cortando a escuridão E veio me puxando pela mão Por onde não imaginei seguir Me fez sentir tão bem como ninguém Eu fui me enganando sem sentir E fui abrindo portas sem sair Sonhando a cega sem dormir Não sei quem é você